Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Jesse e hoje estamos com o review da Neptune 10 Short. Vamos lá? Estamos com a caixa que continua a mesma, abrindo aqui a primeira coisa que a gente encontra, manual de garantia e instruções. Mid-cap com capacidade para 100 disparos e são dois, vem com dois mid-caps. Bateria 9.6 NIMH com 1600 mAh, plugitamia, carregador adequado para este modelo de bateria, chave allen para o ajuste dos trilhos no handguard e a Neptune 10 com cano short. A Neptune 10 Short. Vamos falar um pouco sobre o equipamento. Questões técnicas externas. O comprimento dela é 71 cm com ela fechada. A coronha, no caso totalmente aberta, fica com 79. Gearbox, quais são as características da Gearbox? Continua sendo a tão conhecida Gearbox das Neptunes, que já mostrou ser muito confiável e muito boa nesse tempo todo no mercado. Peso dela, aproximadamente 2,2 kg. Basicamente são essas informações que mudam do modelo antigo. Questões de configurações já conhecidas da Neptune, vamos repetir, para quem não conhece. Pistão reforçado, gatilho eletrônico, troca rápida de mola, delayer de engrenagem, cabeça de pistão em polímero, nozzle em polímero. Hop-up dela. Com dial para ajuste fino, então te permite uma regulagem mais precisa do hop-up. miras rebatíveis, coronha crane com compartimento para bateria, que se encontra aqui atrás. A gente puxa o plug aqui, com o plug mini Tamia. A bateria entra dessa maneira, vamos ilustrar já. Melhor maneira, mais prática de colocar a bateria, pluga. Puxa um pouco a coronha devagar, não é rápido, está agulhado. Ela automaticamente vai puxar o plug para dentro, depois tu só ajeita ele, fecha. Fechou, colocou a segunda tampa, está pronta. Daí pode vir e fechar ela na altura que quiser. Ela tem um novo corpo das Neptunes, com release de magazine ambidestro. Zarelho, ponto de fixação na arma, é em metal, para justamente ter um ponto de fixação seguro nela, para o equipamento não cair no chão. O punho já mais ergonômico para uma pegada mais vertical, que é interessante em rifles desse tipo. Com engate rápido de motor e todas as outras qualidades que a nossa anterior possuía, gatilho reto. Então já é um equipamento muito bem testado pelos nossos consumidores e aprovado por todos. Agora com a arma sem bateria, para a gente continuar manejando ela de forma segura. Vamos colocar o magazine, só para ilustrar. Release de magazine ambidestro, dos dois lados. Questões externas. Coronha em polímero, corpo em polímero, punho em polímero, rendiguarde em polímero. Ele acompanha os três trilhos que podem ser relocados aqui, tanto na parte lateral quanto inferior. Se quiser tirar todos eles, também pode. Com a chave que acompanha o produto, vocês conseguem retirar. Até vão dar uma dica como é que se manuseia esses trilhos. Não é para tirar completamente. Afrouxa um pouco. Que automaticamente o trilho levanta um pouco e consegue vir atrás. Quando tu conseguir levantar ele no total de soltar. Já conseguiu sair, não soltou as portas. Quero botar mais para trás, é só colocar novamente. Leva para frente. Só apertar. Está na posição nova que se quer. Isso pode fazer com os outros dois trilhos. Se quiser remover ou colocar em posições diferentes. Ponteira em metal. O cano tem 10 polegadas, como o handguarde, como vocês podem ver. Então ele acaba bem rente ao handguarde. Isso torna ela bem mais curta e maleável. Ela atinge 380 fps com munição 020. E falamos demais. E vamos lá para os tiros. Então pessoal, agora vamos para o teste de crone. Estamos utilizando munição 020. 3 disparos. Perfeito. Agora vamos para o teste de agrupamento. 10 metros. Vamos continuar utilizando munição 020. Estamos em dólar. 10 metros. Vamos no semi-automático. Depois a gente faz o mesmo agrupamento em full auto. Vamos lá? Pronto. Vamos dar uma olhadinha. Pronto. Como a gente pode ver, a maioria no centro do alvo. A gente fez um fogo rápido. Tá? Tá perfeito. Vamos lá para o full auto. Então agora vamos para o full auto. Mesmas condições, 020. 10 metros. Vamos lá olhar. Então como a gente pode ver, o resultado aqui no começo eu vi que ela deu uma leve puxada para cima. Eu já corrigi e continua todo o resto no centro. Perfeito. Vamos lá para fora para tirar em alvos metálicos e ver distâncias. Então pessoal, estamos aqui agora na área externa para fazer o teste de alcance e precisão. Lembrando que nós estamos utilizando a bateria original da arma, que é uma 9.6 NILH. E agora, por estarmos em uma área externa e pretendemos dar tiros mais longos, estaremos usando uma bolinha mais pesada, que é a 028. Faremos tiro em semi-automático e automático em alvos de metal, nas distâncias de 20, 40 e 60 metros. Lembrando que a altura dos alvos é aproximadamente o tronco humano. Vamos lá? Então pessoal, vamos lá. 20 metros. Não vai ser difícil para arma, mas vamos lá. Cumprir tabela como se diz. Bora. Agora um full. Perfeito. Então agora pessoal, 40 metros, semi e full alto. Full. Perfeito. Vamos aumentar a distância. Então agora pessoal, vamos tentar 60 metros. E vamos lá. Semi e full alto. Agora full. Show. Então pessoal, está aqui a Neptune 10 Short. Mostrou para que veio. Um pouquinho menor, mas com a mesma qualidade, precisão e alcance. Se você gostou do produto, veja na descrição, onde você vai encontrar ela. Não se esqueça de verificar se está inscrito no canal. Deixe seu like, que é muito importante para nós. E fique ligado para mais novidades. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.